E aí, hello guys, bem-vindos a mais um Inglês para Concursos. Eu sou, você já sabe, professor Renato Baggio, especialista em concursos públicos e estou aqui para dar essa sua pílula diária de inglês para vocês se preparando aí, enriquecendo o vocabulário aos pouquinhos e por que não, até um pouquinho de cultura, né? Contei no nosso encontro passado, quando eu estava em Londres, como que eu aprendi um vocábulo novo em inglês ali no dia a dia, que acabou caindo numa prova. Sim, tudo o que você puder fazer para te colocar em contato com o inglês, de maneira formal, tipo estudando aqui comigo, ou informal. Sempre ajuda. Se você tiver contato com o inglês, quanto mais, melhor. Vem comigo hoje, eu trago o Sesgran Rio. Caraca, hein? Essa banca, eu gosto muito dela. Sempre, sempre, sempre exigente. Nossa, sempre, isso aí não falha. Veja só, né? Quando eu comecei a lidar, assim, com questões de concursos públicos que começaram a ser mais recorrentes, a Sesgran Rio já lá em 2010 já vinha batendo violento na galera de lá para cá, a prova só ficou melhor. Sim, por que melhor? Porque ficou mais exigente, mais difícil. E isso é o que nós queremos. Você quer estar à frente do seu concorrente? Então você não quer uma prova fácil, você quer que o inglês seja o diferencial para você passar. E será? Vem comigo, olha só. Ele diz o seguinte, ô, prova para a Bacenha, hein? Que legal. Olha só então o que ele diz. Leia comigo, é esse trechinho só mesmo, mas uma questão bruta que eu trouxe para você. Na verdade, não vou nem clicar de novo aqui, porque eu trouxe duas. Leia comigo, bem tranquilo, um monte de palavras novas aqui. E olha a coincidência com relação ao nosso vídeo anterior, da nossa semana passada. Urge tinha caído na questão anterior mesmo, né? Naquele vídeo anterior, que era o quê? Que era o verbo exigir, incitar alguma coisa, né? No sentido de induzir, tá? Bom, vamos ver qual é o sentido que faz melhor, que fica melhor traduzido aqui no nosso texto. E aí já começa com um palavrão, né? Wholeheartedly. Peraí, whole é todo. O mundo todo, the whole world. E heart é do coração. Wholeheartedly. Aquilo que você faz com a plenitude do coração, com todo o coração, né? É fazer com muita intensidade. É fazer com muita plenitude, tá? Então heart é coração. Hearted, tá? Adjetivando. Vou transformar em advérbio, que eu acrescento ly. Heartedly, sim. Os advérbios de modo nascem de um adjetivo. Quer ver? Happy, feliz. Happily, felizmente. Tio, eu posso deduzir que advérbios de modo no português que terminam com mente, rapidamente, estranhamente, lindamente, no inglês esse mente equivale ao erípsilon? Sim. Só não generaliza. Por quê? Porque nem tudo que termina com mente no português é advérbio de modo. Por exemplo, você pode ficar muito ofendido se alguém falar pra você, ah, seu demente, né? E no inglês também, olha que coincidência. Então sim, esse macete é válido. Você pode pensar que o mente do português, do rapidamente, que é um advérbio de modo, equivale ao ly no inglês, né? Do, por exemplo, do quickly, rapidamente. Do felizmente, happily. Lento, slow, lentamente, slowly. Dá certinho. Assim como também no inglês, nem sempre o ly é um advérbio de modo. Se eu falar idoso, é elderly. Tem ly? Então, cara, até nesse aspecto de quando não é, é parecido com o português também, então vale o macetinho. Sim, geralmente o mente do português equivale ao ly do inglês. Bom, fechou, né? Então, o que seria a tradução de wholeheartedly? Ué, algo que é feito com todo o coração. Quer dizer, você concorda da maneira mais plena possível, porque está aqui o verbo concordar. Então, é como se eu dissesse eu concordo plenamente. Eu concordo com todo o meu coração. Seria uma coisa nesse sentido. Então, ele diz assim, ó, vou traduzir como plenamente, tá? I agree wholeheartedly with these transparente initiatives. I would also urge the IMF to keep going further forward, particularly in regards to archives, as well as releasing country reports as part of a regular pattern of their activities, and to move to a system of releasing mandatory reports. In order for us not to repeat the same mistakes over and over again, we must be able to discern patterns from real world data. O americano fala data, né? Secrecy is to be shunned since it promotes an imbalance in power and always leads to abuses. Esse é um texto do tal do Rahim, né? De dezembro de 2009, que foi usado agora. Olha que interessante. Sim, posso ter uma banca pegando um texto antigo, tá? E colocando numa prova mais recente. Isso pode acontecer, vai do interesse da banca, tudo bem? Bom, mas o que importa aqui pra nós é que, cara, que texto pesado. Meu Deus, o que ele tá dizendo? Vamos começar pelo acrônimo IMF. Gente, acrônimo é quando eu pego as iniciais de uma organização, de uma instituição, e essas iniciais formam o nome dessa organização e dessa instituição, que no português é chamado de acrônimo, e que no inglês é chamado de acronym. Acronym. E o que é isso aqui? Ora, é IMF, vou deixar aqui embaixo pra gente não esquecer, é o que você tá pensando mesmo, é o Fundo Monetário Internacional. Opa, no inglês, usando o macete da Garota Bonita, International, ó, Monetary, ou Monetary, como você preferir a pronúncia, Fund, né? Ó, pronto. Ou seja, macete da Garota Bonita, aqui eu tô falando de fundo, o que vem na frente indica que tipo de fundo é, Fundo Monetário Internacional. Que lindo! Até nessa hora, o macete da Garota Bonita nos ajuda. E aí ele diz assim no texto, vamos traduzir comigo. Vem comigo que é tranquilaço. Eu, ó, abriu aspas, é o cara falando, tá vendo que aqui, ó, o cara, toda essa citação aqui é desse carinha aqui, do Raheem, tá? Então, vamos ver. Eu concordo plenamente com essas iniciativas transparentes, ou iniciativas de transparência. Eu, I would also urge, eu também, ó, demandaria, eu também exigiria, né, que o Fundo Monetário Internacional se mantivesse avançando, going further forward, quer dizer, avançando. Então, que ele continuasse, se mantivesse, o verbo keep, no sentido de continuar, se manter. Eu também, diz aqui, demandaria, né, ou incitaria o Fundo Monetário Internacional a continuar avançando, particularmente, no que se refere. Essa é uma expressão idiomática que significa isso, tá? No que se refere a arquivos. Bem como conjunção aditiva, essa é uma conjunção aditiva correlativa. Quando uma conjunção é formada por mais de uma palavra, em geral duas, tá? Você tem uma conjunção correlativa, tá? Só que ela tem a função de acrescentar informação, então ela é uma conjunção aditiva. Então ele diz assim, ó, vamos pegar embalo de novo? Vamos. Ai, que raiva, professor, porque você fica parando. É, eu falo pela demais, né? Ó, pelas culatas, que a gente chama. Eu também demandaria com que o IMF, o Fundo Monetário Internacional, continuasse avançando, particularmente, no que se refere a arquivos. bem como em releasing, que a gente vai traduzir aqui como divulgar, né? Release é o verbo soltar. Divulgar relatórios dos países como parte de um padrão regular das suas atividades. Então eles querem que o Fundo Monetário faça isso. Divulgue, né? Release, solte, solte para o público, no sentido de divulgar relatórios dos países como parte de um padrão regular das suas atividades. E, para o que? Move, que é o verbo se mudar aqui, vamos dizer, passar, né? E passar para um sistema de divulgação de relatórios obrigatório. Eles querem que o Fundo Monetário Internacional faça essa divulgação de relatórios num caráter obrigatório, né? Que seja parte do sistema deles. Afim de nós. Então, esse in order for us, not to, afim de não repetirmos. Esse in order to, cadê? Vamos pegar ele bem bonitinho. In order to. Esse significa afim de. Afim de é a mesma coisa que to. Se cair na tua prova assim, ó, podemos na frase, sei lá o quê, substituir a expressão in order to pela palavra to, você vai marcar que pode, porque é a mesma coisa. Quando eu digo afim de se passar numa prova de concurso, é a mesma coisa que dizer para passar, tá? Então, pode trocar uma pela outra assim. Vamos traduzir esse trechinho, então? Ele diz assim, ó, olha que lindo. Afim, in order for us not to repeat, Afim de nós não repetirmos os mesmos erros repetidamente, over and over again, quer dizer de novo e de novo. Então, repetidamente, nós temos que ser capazes de discernir padrões do, patterns from real world, discernir padrões dos dados do mundo real. A palavra data, ela vem do latim, que no singular é datum, que o britânico fala datum, e no plural é data, que não tem nada a ver com data, significa dados, no sentido de informações, que o americano pronuncia data. Então, nós temos que ser capazes de discernir padrões dos dados do mundo real. Discernir quer dizer diferenciar, né? O segredo, ó, secrecy is to be shunned, ou seja, o segredo é pra ser evitado, já que, cuidado com esse cara aqui, ele é igual um porquê, já que ele promove um desequilíbrio no poder e sempre leva a abusos. Então, eles não querem que haja segredo nos dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional. Seria mais ou menos essa a ideia do texto, tá legal? Bacana, não? É, a coisa não tá fácil, não. Vamos embora pra nossa questãozinha que diz assim, olha lá, o comentário acima está em consonância com is in tune with as ideias do Mogadam, né? Porque o Rahim estabelece que, ou seja, o que que esse cara que assinou o texto aqui em cima, ó, o que que o Rahim ele tá dizendo com tudo isso aqui? É isso que a gente tem que ver agora, tudo bem? Vamos lá? Olha o que ele diz, aliás, se você não tá pronto ainda pra ir pra questão, o que que eu faço de sugestão também, mas aqui eu tenho tempo curto, que você agora pause meu vídeo e leia tudo isso aqui de maneira corrida, leia de maneira corrida pra ir encaixando as ideias e ver o quanto você lembra do vocabulário que eu traduzi, tá bom? Olha o que ele diz aqui, ó, posso dizer que Bom, olha o que ele tá falando aqui, ó, que os relatórios secretos não são mais bem-vindos no Fundo Monetário Internacional porque eles, na verdade, distorcem os dados do mundo real. Distorcem, olha o que ele falou no texto, que é, diferenciam padrões. Ele não falou de distorcer, hein? Cuidado com isso. Bom, vambora aqui. Olha lá, ó, some concealment measures, meu Deus do céu, a palavra concealment que tem a ver com algo que você esconder alguma coisa, conceal, quer dizer você guardar, esconder, né, deixar algo secreto, então, o que seria um concealment? Vem do verbo ocultar. Então, a gente pode traduzir assim, ó, deixa eu apagar aqui, ó, algumas medidas de ocultação, é, medidas de ocultação, ou seja, coisas pra você ocultar. Algumas medidas de ocultação devem ser preservadas. so as to, de modo a proteger os arquivos do Fundo Monetário Internacional e os relatórios dos países. Espera aí, ele tá falando disso, que tem que ter umas medidas de ocultação que é pra esconder alguns dados? É isso que o texto tá falando? Essa é a finalidade? Para proteger os arquivos e os relatórios? Bom, pense aí no que a gente leu. Nenhum, ó, no country reports, nenhum relatório dos países deve ser obrigatório para evitar um desequilíbrio do poder entre as nações líderes do mundo. Falou disso. Só pensa se ele falou disso ou não. Esse macetinho de você somente, né, pensar assim, o que foi dito no texto ou não? Já ajuda muito. Vamos pra letra D. Eu até agora não vi nada de evitar, né, ó, que os relatórios, né, nenhum relatório de país deve ser obrigatório. Como nenhum deve ser obrigatório? Volta aqui no texto um pouquinho pra gente ver o que ele falou. Quer ver? Olha o que ele fala aqui, ó, se mover para um sistema de divulgação de relatórios obrigatórios. Ele fala de se mover pra isso no sentido de se passar para isso. Então no texto tá dizendo que eles querem que o relatório seja obrigatório, a divulgação do relatório seja obrigatório. Aqui a letra C tá dizendo que não, né? Então vamos pra letra D. As iniciativas de transparência promovidas pelo Fundo Monetário Internacional podem, por fim, levar a erros e a um abuso do poder. As iniciativas promovidas por eles, a finalidade é isso, né? Quer dizer, podem, por fim, levar a erros? Veja se o texto fala disso ou se o Fundo Monetário Internacional deveria regularmente publicar os relatórios a fim de se manter o mundo informado sobre as questões econômicas e financeiras que a instituição adotou. Pá, velho. Esse item é tão correto porque ele grita na nossa cara. Concorda comigo? Ele grita. Claro que as iniciativas são pra o quê? Deixar o mundo informado. Olha só o que ele fala tudo aqui no texto, né? Ó, ele fala eu concordo plenamente com essas iniciativas de transparência. Se são iniciativas de transparência, eles não querem esconder nada. Eles não querem esconder nada. Então tá muito claro isso no texto. Vambora antes que o tempo me mate. Então aqui realmente é correta é a letra E, tá? Tá muito em consonância com o texto isso. Vamos pra próxima? Olha só. A expressão em negrito, a expressão negritada, né? E o item em parênteses são semanticamente equivalentes em qual frase? Em outras palavras. O que ele fala de semântica tem a ver com o significado, que é a palavra, o que é a frase, o que o texto quer transmitir. Semântica é significado, é a mensagem em si. Beleza. E aí o que acontece? Ele quer ver qual das expressõezinhas que ele destacou na frase que tá em negrito que tem o mesmo significado do que ele colocou no final entre parênteses. Só que ele trouxe várias frases pra nós ali só pra contextualizar. Dá uma olhadinha. Olha o que ele fala na primeira frase. In all, it makes us a more effective and legitimate institution. Tá na linhas 21 e 22 do texto. Obviamente que eu não trouxe porque não precisa. Mas eu posso dizer que esse in all significa todas as coisas consideradas? Veja. no geral nos torna uma instituição mais eficaz e legitimada. Olha, sim, né? No geral, in all, né? In all quer dizer isso. Considerando todos os aspectos, né? E isto nos torna. Então eu já ficaria com a letra A, mas você não faz assim no concurso, marca a letra A, sai correndo, uh, fui pro abraço. Não. Você precisa realmente eliminar os outros itens. Não brinca com a tua aprovação. Então vem comigo. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó. Na frase. The fund cannot be a genuine leader on economic policy issues unless it's seen as transparent. Ou seja, o fundo não pode ser um líder genuíno da política econômica, né? Das questões de política econômica a menos que ele seja visto como transparente. Tudo bem. A menos que é a mesma coisa que considerando-se que dado que não, peraí. Given that, né? Given that dá essa ideia de justificativa. O a menos que ele tem uma ideia de condição. Ele tem uma ideia de condição. O a menos que, tá? Ele pode fazer a vez de um que, sabe do que? De um if condicional. Quer ver? A menos que. Se, vou usar um se, que é o if. Se chover, não irei à praia. Ou seja, tô colocando uma condição. Se chover, não irei. Não é a mesma coisa que dizer eu irei à praia a menos que chova. A menos que chova. Portanto, sim, o unless tem uma ideia de condição que não é o caso do given that. Já eliminei a letra B. Bom, vambora. A próxima diz assim, Rather, further reports should focus on making progress on a broad front on issues that may catch fewer headlines. Ele fala assim, ó, ao invés disso, ao invés disso, esforços, né? Mais esforços, esse further quer dizer adiante, né? Então, a gente vai traduzir como mais. Mais esforços devem focar em tornar o progresso uma o quê? Ó, uma frente ampla, né? A broad front aqui é nesse sentido de uma frente ampla em questões que podem, né? Podem gerar menos manchetes. O catch fewer headlines aqui é no sentido de gerar ou receber, enfim, né? Gerar menos menos manchetes. Tudo bem? Então, fala de uma frente ampla. Peraí, esse rather que a gente traduziu como ao invés disso é a mesma coisa que moreover? Peraí, moreover quer dizer além do mais. E além do mais, tá acrescentando informação é aditiva. Rather é ao invés disso, apresenta uma contrariedade? Não pode. To this end, olha o que ele diz aqui, ó. To this end, there is a long-standing and fundamental principle that fund reports are not negotiated documents. Vamos lá, vamos direto para a tradução. Para este fim, existe um princípio, blá, blá, blá. Para este fim, é a mesma coisa que last but not least, que a gente fala assim, por último, mas não menos importante? Não. Por último, mas não menos importante, não é a mesma coisa que para este fim, né? Que aqui está uma ideia de causa. Então, não. E a última diz o seguinte, We should also consider weather. Opa, weather aqui é sinônimo de if. E conforme a gente comentou antes, if significa se. Nós deveríamos considerar se nós podemos fazer, né? Tornar, we can make some archive material available. Se nós podemos tornar algum material arquivado disponível. Esse se é a mesma coisa que enquanto? Não. O while pode ser a tradução de enquanto ou enquanto que. portanto, deixa eu limpar toda essa bagunça. Realmente, de fato, aqui a melhor resposta é a letra A. Mas é importante você eliminar o resto. E nós ficamos por aqui. Te vejo no nosso próximo encontro. Bye. Bons estudos.